Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi Com Papai e hoje para que a gente possa tratar sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é a questão do lixo no Brasil contemporâneo. Esse tema é muito importante, principalmente porque a questão do lixo tem gerado muitos impactos ambientais negativos para a população brasileira. É muito importante que você perceba para esse texto que a sua tese tem que levantar os desafios relacionados ao lixo e deixar claro que essa situação é extremamente preocupante. Você pode citar no seu texto, por exemplo, para o repertório sociocultural, um artigo 225 da Constituição Brasileira. Esse artigo, inclusive, ele é muito bom e ele vai servir para basicamente todos os temas que tratam de questões ambientais. Então, se você quiser, já anota o nome do artigo porque vai te ajudar muito. O artigo 225, ele fala basicamente que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado no Brasil e que isso é de responsabilidade, tanto do poder público quanto dos próprios indivíduos. Só que o grande desafio que a gente tem é que, no fim das contas, tanto os indivíduos quanto o próprio governo são negligentes em relação ao lixo. Você pode colocar essa informação na sua argumentação. Nós tivemos no Brasil a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que desde 2010 ela tem sido sucessivamente adiada. E ela não foi colocada em prática em 2010 nem em 2014 e agora ela sofreu um adiamento para 2020. Olha o tanto que essa situação é preocupante. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela determina, por exemplo, o fim dos lixões e que as cidades poderiam usar só os aterros. Mas muitas cidades não fazem isso alegando que não tem recursos financeiros para fazer esse tipo de transformação. E aí o problema do lixo vai se mantendo e intensificando. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do lixão, para o lixão tem um grande desafio que é a questão, por exemplo, da contaminação do solo pelo chorume, contaminação dos lençóis freáticos, reprodução de insetos, ratos, baratas e outros animais que são vetores de doenças. E, claro, as questões relacionadas ao próprio trabalhador que vive nessas regiões e que sofre das mais diversas formas. Por isso, é tão importante que o lixo deixe de existir nesse formato do lixão. Outra coisa muito importante para a sua argumentação é que você consiga problematizar que nós temos pouca coleta seletiva no Brasil. A coleta seletiva, ela seria muito importante para que a gente conseguisse ter esses materiais separados e para que seja possível intensificar a própria reciclagem. Só que a coleta seletiva, ela existe ainda em pouquíssimas regiões e aí algo que poderia ser muito bom, muito positivo para o país, acaba não ocorrendo. O que faz com que esse desafio seja ainda maior no nosso país. E também, né gente, vamos falar sério, não adianta ter coleta seletiva se as pessoas não sabem separar os materiais. Por isso mesmo, é muito importante que você destaque na sua argumentação que nas escolas tem muito pouca discussão sobre o lixo, assim como nos meios de comunicação. E aí as pessoas não aprendem, por exemplo, a importância da reciclagem, como separar, como fazer, de fato, essa organização do lixo. E aí muitos indivíduos deixam de auxiliar nesse processo e nós temos diversos problemas ambientais relacionados a essa questão. Como repertório sociocultural, eu indico para vocês dois documentários maravilhosos que tratam sobre o lixo. Um deles é o documentário Lixo Extraordinário. Ele está disponível no YouTube, você consegue achá-lo com muita tranquilidade. Ele mostra a história do Vic Muniz, artista plástico brasileiro, que vai para o lixão no Rio de Janeiro com o intuito de tentar auxiliar os catadores de material reciclável, fazer, inclusive, atividades artísticas envolvendo esses indivíduos. E, posteriormente, ele queria leiloar obras para auxiliar a própria comunidade, arrecadar recursos financeiros para a comunidade. Esse documentário é lindo e vale muito a pena. Além dele, tem também o Ilha das Flores, que é um documentário um pouco mais antigo do Brasil e ele faz uma referência muito interessante sobre o caminho do lixo. E é aquele documentário que talvez já tenha assistido. Ele fala que os seres humanos, diferentemente de outros animais, têm polegares opositores e um telencefalo altamente desenvolvido. Talvez você já tenha visto. Enfim, vamos pensar, então, no que a gente pode fazer para solucionar esse problema que é tão grande no nosso país. Em primeiro lugar, é muito importante que haja um aumento da discussão sobre esse tema nas escolas. Essa é a nossa primeira proposta de intervenção. Você pode colocar que a discussão sobre a questão do lixo é de extrema importância e que isso deve ser obrigatório em todas as escolas do país. Quem deve tornar isso obrigatório é o próprio Ministério da Educação. Além disso, é importante que a gente defenda o uso de propagandas que incentivem a própria separação do lixo. Não adianta você discutir sobre esse tema nas escolas se a gente não tem um incentivo à separação. Esse incentivo pode aparecer nas propagandas mostrando como fazer a separação do jeito adequado, qual a importância dessa separação para que a coisa funcione de fato. Além disso, é muito importante que a gente tenha uma ampliação da coleta seletiva porque não adianta a gente fazer a separação do lixo se a coleta não ocorre de uma forma efetiva. Por último, é necessário que você defenda no seu texto a importância da aplicação e da fiscalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos para que a gente consiga amenizar um problema tão grande e tão preocupante para o nosso país. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, dicas e informações, me escreva nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e menciona depois lá no Instagram também com o mesmo nome, Aprendi Com Papai. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.